Meu Deus, que coisa linda. Gente, vale chorar? Que coisa mais linda! É a exposição que eu sei discursar de cada obra. Sempre quis ser mãe. E essa barriga aqui, quando eu olho, era uma barriga muito valorizada. Porque eu já tinha 40 anos, eu perdi três gravidez antes. Então, cada crescida dessa barriga era fotografada, era alisada, era valorizada. Eu perdi a primeira gravidez com 33 anos. Aí eu fiquei muito triste, foi uma decepção horrorosa, porque você é preenchida pela ideia da maternidade e você sente um vazio no mesmo lugar do preenchimento. A decepção é no mesmo lugar dessa alegria. Logo depois eu engravidei de novo. Então, perdi de novo. Aí, quando eu perdi pela segunda vez, o médico falou, Mônica, tem que dar um tempo agora, alguns meses, para você poder engravidar, parará, parará. Quanto tempo tem que esperar? Ele, pelo menos três meses. Três meses eu esperei. No quarto mês eu engravidei de novo. Engravidei pela terceira vez. Foi uma gravidez que foi evoluindo até o terceiro mês, mais ou menos. E eu lembro que na época a minha irmã que fazia ultrassonografia. Aí eu lembro que eu fui para lá e ela começou a fazer a ultra, eu já era traumatizada. E ela está muda do lado. E eu olhei, ó. Ela muda. E eu, Suzana, o que está acontecendo? E eu olhei e não vi o coraçãozinho bater. Aí eu falei, Suzana, não estou vendo o coraçãozinho bater. E ali ela virou e falou assim, Mônica, ainda não vai ser dessa vez. Cara, eu levantei dali. Eu levantei. Eu saí. Eu lembro que eu saí andando. Sabe quando você sai sem rumo na vida? Como se você estivesse em uma cidade onde você nunca na vida pisou, que você está assim, ó, olhando sem rumo. Eu estava andando sem rumo, assim, de tanta tristeza. Quando eu perdi essa terceira gravidez, eu fiquei muito, 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 muito triste. Porque eu, talvez eu estivesse colocando em cima dessa gravidez também, é alguma expectativa da felicidade da minha vida. Porque eu estava, na época, ralando muito, sem... A profissão ainda não tinha acontecido. Eu não conseguia ainda sobreviver com a minha profissão. A mãe ajudava. Aí, quando eu perdi a terceira gravidez, eu falei, parou. Parou. Tinha 34 anos. Parou. Eu vou esquecer essa história, porque eu estou demais em cima disso. E virou uma fixação. Foi aí que eu sentei. Eu parei tudo na minha vida, sentei e escrevi os homens são de Marte para lá que eu vou, que mudou a minha vida profissional. Então, assim, foi um filho que eu gerei, os homens são de Marte, porque, a partir desse filho, vieram vários filhos, série, estamos indo para a quinta temporada no GNT, filme, segundo filme, a segunda peça. Aí eu falei, deixa eu curtir isso aqui também, isso aqui também foi muito desejado. Isso aqui foi muito batalhado, isso aqui foi muito ralado, entendeu? Aí eu falei para o meu médico, olha só, eu estou indo viajar agora, quando eu voltar, vamos logo pegar espermatozóide, ovos, fazer essa junção logo, botar aqui dentro, porque há 40 anos eu quero ter filho, agora esse ano tem que ter filho, esse ano eu estou com 40 anos. Aí eu fui viajar e voltei grávida. Aí o meu médico, na época, eu lembro que ele virou e falou assim, olha, eu estou achando que eu vou abrir aqui do lado do meu consultório uma agência de turismo, porque tem gente que não tem que ter consulta, tem gente que tem que viajar, desestressar e viajar. Eu sempre sonhei em ser mãe de uma menina, e eu nunca pensei em ter uma família grande, eu sempre quis ter uma filha só. Hoje em dia até, eu fico pensando, será que minha filha não deveria ter tido uma irmãzinha? Porque eu tenho uma irmã tão ligada à minha, gente é tão amiga, tão unida, que eu fico com pena dela não vivenciar essa relação, mas vai vivenciar outras, outras irmãs que a vida vai trazer para ela, ela vai ter a vida com certeza. Eu até poderia ter tido outro filho depois, a minha irmã engravidou com 44 anos, a terceira filha da Sofia, mas eu sentia que seria uma única experiência. Então, eu vivia cada momento, eu curti cada momento. Eu, quando olho essa foto aqui, por exemplo, isso aqui foi o dia que a Júlia nasceu. Eu, para chegar nessa composição aqui, desse paninho, com essa mantinha, eu fiquei um mês assim, com a roupa que vai nascer, com a roupa que sai da maternidade. Gente, como eu tive prazer em fazer essa malinha da maternidade. Eu amei. É muito bom. Meu Deus do céu. Quanto sentimento bom que eu carrego desse momento. Eu fiz cesárea, e eu, quando eu fiquei sabendo, quando me veio a notícia, eu tenho que fazer uma cesárea, não foi nenhum drama pra mim, tá? Claro que eu sonhava, sonhava, eu desejava ter um parto normal. Minha mãe teve três gravidezes, três partos normais, a minha irmã teve três normais, tudo lencada, tudo parideira. Mas, a Júlia não virou. A Júlia ficou sentada. E um parto normal de um bebê sentado é extremamente perigoso. Só que eu, zero, fiquei preocupada, paranoica ou triste. Eu só queria minha bebê com saúde. Eu lembro que na época que eu tive a Júlia, não sei se hoje em dia ainda é assim, existia uma questão seguinte, não é normal? Ela teve cesárea. Você sai na rua tipo uma condenada. Gente, eu tive cesárea, desculpa, gente, eu fiz cesárea, desculpa. Você se sente uma condenada no mundo. É claro que a gente deseja que seja normal, mas se não puder ser normal, qual o mais importante nisso tudo? É a bebê e a mãe com saúde. Então, a minha bebê nasceu com muita saúde, nasceu linda, maravilhosa, de cesárea e tá tudo certo. Nada na vida se compara ao momento que põe o filho aqui no seu peito e você olha a sua filha pela primeira vez. Você sabe que naquele momento ali foi o dia que eu descobri que eu tava ficando velha, né? Porque na hora que botou a Júlia aqui eu tive que fazer isso, ó, pra focar o rosto dela. Foi no sério. Gente, que coisa triste. Na hora, no mesmo tempo que eu falei minha filha e a mamãe tá velha. Ai, meu Deus, que coisa louca. Pior que foi. Ter filho com 40 anos tem isso, gente. O cheirinho na mamãe aí, vai dando um cheirinho bem gostosinho. Ah, eu sei que vocês são agarradas que eu já vi. O que vocês gostam de fazer juntas? É filme de tubarão. Filme de tubarão? É verdade, mãe. Eu amo tubarão. A vida dela é tubarão. É? Eu acho tubarões fofos. Se você tivesse que fazer uma cara de tubarão, já que você acha ele fofo, qual que seria? Crianças, geralmente, a gente costuma brincar primeiro pra depois começar a fotografar, porque elas não funcionam como os adultos. Você precisa conquistar a confiança dela de cara. Se não conseguir conquistar logo no início, às vezes dá ruim. Olha, o que tem de muito bom em ser amanhã aos 40 é que você tem tanta certeza do que você quer. Você está tão presente naquele momento. Tudo o que você faz, você está ali presente. você não quer estar em nenhum outro lugar, você não quer aceitar nenhum outro trabalho. Você, nada que vem de fora é tão forte quanto o que você está vivendo ali dentro. Então, assim, eu acho que com 20 e poucos anos, se surge uma proposta de trabalho maravilhosa que você não pode assumir, ou se tem uma festa, não sei aonde, que os amigos todos estão indo, você deve falar ai, que pena que eu não posso. Eu não sei. Aos 40, nada compete com o que você está vivendo ali dentro de casa. Eu estava ali entregue a ela. Dá um cheirinho na mãe. Aí. Eu não aguento. Eu não aguento, gente, esse cheirinho. Eu não aguento esse cheirinho. Piro. Quando eu voltei a trabalhar, eu fiquei muito feliz em voltar a trabalhar também. O primeiro espetáculo que eu fiz, a Júlia tinha dois meses e meio. Eu deixei leite, 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 leite. Eu saí, parecia que tinha um negócio, é, 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 um negócio me partindo por dentro. Eu falei, gente, se alguma coisa acontecer comigo hoje, minha filha precisa do meu peito para sobreviver. Quando eu fui me entendendo como mulher de novo, porque existe um luto aí. Existe uma morte. Porque morre essa mulher e nasce uma outra mulher. Que passa por tudo. passa pela vida que você não tem mais como era antes, passa por um corpo que você não tem mais como era antes. Então, você tem que se entender de novo dentro dessa nova mulher. Então, assim, quem sou eu hoje? Eu também sou mulher. Eu também sou, sou uma mulher que gosta de trabalhar e também sou mãe. Então, vamos tentar conciliar isso que está tudo certo. Eu acho que dá para ter tudo. A única coisa que a gente tem que entender é que a gente não é mulher maravilha. Uma hora a gente entende que a gente não tem esses poderes. Ou seja, não dá para ser 100% em tudo o tempo inteiro. E na hora que você entende isso, você se liberta. E eu quero que minha filha saiba que eu sou feliz porque eu trabalho, eu sou feliz porque eu namoro, eu sou feliz porque eu sou mãe dela e que ela, que eu amo ser mãe dela. Então, eu acho que é isso tudo junto. A maternidade também faz a gente entender isso tudo.